Já imaginou um perfume com cheiro de floresta, mas não qualquer floresta, uma super floresta bem tratada, linda, cheirosa, com bastante árvores frutíferas, aquele cheirinho de mato, depois de uma bela chuva, já imaginou fazendo uma festa numa floresta dessa? Bem, essa foi a ideia de criação do Lord Loren, um perfume o qual eu tenho muito carinho, seria um perfume unissex, mas ele tem um pezinho ali para o masculino, não puxando o saco, mas para a perfumaria de nicho, luxo, me chamo Celso, sou perfumista, tenho uma pequena perfumaria exclusiva, a qual você vai ter o perfume que só você no mundo tenha, bem vindo ao pior canal de perfumaria do Brasil, ou do mundo. A ideia de criação foi um dos perfumes para cada continente, nesse caso para oceania, não teve como não imaginar Nova Zelândia, eu acho que aquelas florestas são uma das mais lindas do mundo, foi gravado um filme famoso, o qual eu tive o prazer, o privilégio de ler os livros, e teve uma parte do livro que eu achei muito interessante, eu era até jovem quando eu li esse livro, que foi o seguinte, a descrição do cenário, ele descreveu a floresta de Lord Loren de uma maneira incrível, ele falando, você imaginava a cena, cada palavra dele ia montando um pedaço do cenário, e ele tinha uma questão das folhas que caíam, e depois de um tempo, elas envelheciam e ficavam com um aspecto dourado, então parecia um chão de ouro, e era muito lindo, o pessoal se alimentava muito, tinha muitos bichos naquela floresta, sabe aquela coisa dos sonhos, eu imaginei essa floresta ao criar esse perfume, só que faltava alguma coisa, veja bem, cheiro evidente desse perfume, abacaxi, maçã, depois você vai sentir algumas notas de frutas cítricas, porém não utilizamos o limão, nem a bergamota, quem não quer essa bergamota seria um limão menos ácido, e colocamos vários cheiros que remetem a mato, a grama, e colocamos umas notas um pouco mais inusitadas, como por exemplo, o cedro, o cedro, dependendo da quantidade, ele lembra um pouquinho, o cheiro de terra molhada, então ficou perfeito, ficou um perfume com o cheiro do mato, com o cheiro das frutas, só que estava faltando alguma coisa, sabe, eu criei, eu gostei, falei para os caras, está no ponto de mandar, mas sabe quando falta uma coisinha assim, bem, aí depois de muito pensar, muito pensar, eu falei, nossa, uma floresta dessa, você tem que ir lá e tem que celebrar uma floresta dessa, tem que fazer uma festa, tem que ter comemoração, e eu achei também que estava faltando alguma fruta, aí eu pensei, está faltando alguma fruta, comemoração, aí eu pensando ali, pá, veio o ensaio, faltava morango e a nota de champanhe, na verdade, a nota de espumante, está champanhe na região da França, aí faltou, nós colocamos, nossa, eu nunca senti nada parecido, esses cheiros que eu te falei, um frutado equilibrado, puxado para abacaxi, puxado para maçã, algumas notas cítricas ali, como a tangerina, depois esse acréscimo de morango e essa nota de espumante, é como se você estivesse tomando espumante nessa floresta, olha que ideia interessante, resultado, eu acho que foi um perfume compartilhável, amigas minhas já usaram, clientes meus já usaram, todos gostaram, eu uso demais esse perfume, principalmente no cabelo, adoro o cheiro dele, a evolução é fantástica, ele evolui muito, e já mais do meio para o final do perfume, você vai sentir mais evidentemente essa nota, tanto do espumante, quanto de terra molhada, que é na verdade um mix de madeiras, principalmente o cedo, tem um pouquinho de carvalho ali, mas veja, ah, cedo, carvalho é masculino, não, a quantidade foi extremamente pequena, ficou equilibrado, olha, eu demorei muito para criar esse perfume, e principalmente para colocar essa nota de espumante, tá bom? E para você que ficou até aqui, lembrando que esse ano de 2021, você vai ganhar um perfume exclusivo, basta colocar nos comentários quais perfumes você gostaria, não precisa falar nota, não precisa saber de nada, é só falar o que você sente, ah, Celso, eu quero cheiro de sabonete, mas não quero muito, eu quero cheiro de banho, agora eu quero shampoo, eu quero floral, mas eu não quero aquele floral da vovó, de cemitério, de velório, eu quero aquela coisa mais recente, eu quero amadeirada, mas não quero aqueles perfumes antigos, polo, rolos, azarro, não, a gente vai conversando assim, coloque nos comentários como seria esse perfume, nós vamos entrar em contato, entrando para o nosso catálogo, você vai ganhar o primeiro gratuitamente. Bem, eu espero ter sido claro, qualquer coisa, qualquer dúvida, vou deixar meu contato aqui embaixo, pode chamar a qualquer hora, tá bom? Obrigado, até a próxima resenha. Obrigado.